Plantão de Polícia É o nosso Plantão de Polícia, manda um abraço aqui pro Severino Lourenço Tá acompanhando o programa lá em Valparaíso de Goiás Muito obrigado pela audiência Recebendo aqui a presença do meu amigo Cabo Roberto Representando a Polícia de Minas Gerais Roberto, boa tarde Boa tarde, Jefferson, boa tarde, ouvintes Roberto, uma situação de pânico está sendo pregada nesse momento Principalmente nos grupos de WhatsApp a gente tem observado, né Roberto? Eu queria que você falasse como que a polícia está medindo essa situação toda Principalmente na disseminação do pânico, nesse momento em relação aos ataques às escolas Então Jefferson e todos que estão nos ouvindo A Polícia Militar de Minas Gerais, desde semana passada Adotou novas medidas para reforçar mais a segurança nas escolas E na segunda-feira já foi lançado uma grande operação E reunindo aí todos os esforços da Polícia de Minas Gerais Na segunda-feira, às 10 horas da manhã Nos 853 municípios de Minas Gerais Haviam policiais militares nas escolas Uma operação batizada de Operação Atena Proteção Escolar Então, a Polícia Militar não tem medido esforços Para aumentar a segurança aí dos nossos alunos Roberto, em relação aos ataques O senhor trabalha no ProERD, né? Faz aí a frente ao ProERD Além, né? Um projeto aí com a Polícia Militar Eu queria que o senhor falasse O comportamento do aluno Muitas pessoas estão preocupadas assim Ah, estão atacando as escolas Mas a causa desses ataques O que tem levado o aluno, a pessoa A ter esse tipo de ataque? Qual a diretriz traçada nesse momento Pela Polícia Militar? Eu considero que Tão grave quanto os ataques É a forma que isso tem sido Tratado por pessoas maldosas Depois do ataque lá em Blumenau Muito cruel Diversos perfis fakes foram criados Vários muros de escolas foram Pichados Banheiros Anunciando novos ataques Dizendo que Tal pessoa previu Que teria mais mortes Mais ataques Que seria dia 14, dia 17, dia 20 E fez com que muitas pessoas Muitas pessoas Infelizmente Acreditassem Nessas mentiras Então Isso Não é verdadeiro A Polícia Militar Está atenta Tem identificado Pessoas Que fizeram isso O único motivo Que isso foi feito Foi para tentar Trazer um pânico Nos alunos Fazer com que eles Entendam Percebem Passa A ver a escola Como não sendo Um ambiente seguro Que a escola Seja um risco Para a criança Para o aluno E isso Não é verdade A gente tem Tratado com muita seriedade Tem tentado Levar Para os alunos Para os pais Para as escolas A verdade E peço Aquelas pessoas Que estão Buscando informações Que busquem Nas autoridades Que tem o compromisso De falar a verdade Para não causar Essa insegurança Que está sendo vivida No momento Amém Que está sendo vivida Obrigado.